Vem pra colher, pra escolher, mando pro ouvir Vique, 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 leve Vem pra colher, pra escolher, mando pro ouvir Pra você aprender fute Hoje eu não tô prestes, é lazer Vem pra escolher, não pode crer Hoje eu tô pra esfora, sou 5x7 Trabalho pro chefe O professor da nossa, sou velha Essa hostosa, tá embasada Vem pra escolher, não pode crer Leva na crítica, não me dá Então assédio baseado Trabalho de favela Vamos quebra tudo, mozão Hoje a noite vai Reclima de penetração Seja bem-vinda Vem pra escolinha do povo Hoje eu já não gostosinho no chão Que essa área aqui é a predição Joga a buceta Vem pra escolinha do professor Joga a buceta em cima da vara Vem pra escolinha do professor Nota, nota 10 pra você Nota 10 pra você Nota 10 pra você que cê tô na pica dos criados cv Nota 10 pra você Nota 10 pra você Nota 10 pra você que cê tô na pica dos criados cv O professor já te chamou Vem pra cá, vem sem calcinha Vem fuder, vem fuder No baile da fazendinha No baile da fazendinha No baile da fazendinha Vai sentando na pica Vai sentando na pica novinha Sapada novinha atrevida Vinha do povo, escolinha do povo Volta, vai começar velho A concorrência Vai rebola pro pai Vai a minha vai Descendo Descendo Tô no chão, no chão Fico de 4 Fico de 4 Fico de 4 Vou tentando e rebolando Tentando e rebolando Tentando e rebolando Tentando e rebolando Trabalha em gastar Tentando e rebolando Já que você Ebrotou Em Acapulco Em Acapulco Que você tá ruim Joga check E eu busco a achar Tentando e rebolando Tentando e rebolando Tô apaixonado Não se toma certinho Olha pra minha cara E joga de ladinho Que me assusta Tenta ouve ter presente Tentando e rebolando 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 É que eu terminei Nesse caso der saudade pode me chamar Vai bando o André Vai bando o André Hoje eu sou teu, hoje eu sou terra Dois, dois de todo mundo Só não se apega, bebê Não sou um homem vermelho Mas a janela é a folga do mundo Eu trago fundo, fundo Eu tô fundo, fundo, fundo Fundo, fundo Eu tô fundo, fundo Eu tanto sou um homem vermelho Mas a melhor folga do mundo Eu trago fundo, fundo Eu trago fundo, fundo, fundo Fundo, fundo Eu sei te fazer gozar Nesse caso dessa saudade pode me chamar Vai te curar Então ela desce até o chão, tem precisa insistir Mas desoma um pouquinho a madrugada Entrou na fazenda tu toma na xota Entrou na fazenda tu toma na xota Tu conhece o Neymar Tu conhece o Neymar Vem pra fazenda sentar 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 Na fazendinha é assim Vem pra fazenda sentar Vem pra fazenda sentar Vem pra fazenda sentar Toma na xota, fica de 4 Toma na xota, mulher Toma na xota, fica de 4 Toma na xota, aqui na fazenda Tu toma piroca, mulher Fica de 4, vovô que te pega Tu toma na xota, mulher Fica de 4, tu toma de lado, mulher Tu fica de 4, tu toma de lado Proviso te pega, mulher Fica de 4, tu toma de lado Nem mais te pega, nem mais te pega Quando ela fica imitada E cada deixada É o cara que se me dá Só me derramada Quem joga essa coisa Quem é que se bataca, manda a xota A ponteira vai te machucar Ele vai te machucar Oh, oh, oh Quando jogava Inconforta Quem me ama os dois Não consegue quem representava Quando jogava Incomforta Que vinda gostosa Ela sabe quem representava E a ponteira Ela tem jogada Se punta no chão Vai mulher E a ponteira E a ponteira Mas ponteira O seu marido Não consegue ver E a ponteira Ela tem jogada Se punta no chão Vai mulher E a ponteira É a ponteira É a ponteira Parece que o teu marido Então vai mulher Vem, 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 vem Vem piranha Bem safada Aqui em Volta Redonda Fui de tolas, mas hoje eu sou só dela Tirar vida de putão que eu sempre fiz Acabar de volta a redonda, que estava dançando Gosto muito dela, lá no caí Ficão desce com a porra da pera Começou, trapa a pera Fiquei bem aos pés, rebola pra mim Fiquei bem ao que vai sempre acertar Fiquei bem ao que vai sempre acertar É bola lintim, é bola lintim, é bola lintim Faça a cura da primeira vez Volta a redonda, tá carraba em mim Tá carraba em mim